Música Boa tarde a todos Essa é a minha palestra, a minha pasta Do folders aqui Bom, boa tarde a todo mundo Cara, eu não sei o que vou falar depois dessa palestra anterior Vou falar de PWA O cara fez uma prótese Muito obrigado, viu Gui Por isso aí, viu Depois a gente começa Bom pessoal, vou comentar um pouquinho Sobre algumas NPAs Para a gente trabalhar com off-line Nos browsers, o que a gente tem hoje E o que a gente consegue usar Para esse hype do momento PWA, porque a gente vive disso É isso que mantém brilho da gente Hype, não é verdade? Nossa, todo mundo lendo Brincadeira, gente Bom, meu nome é Eduardo Eu sou meu Twitter, meu blog Se vocês quiserem me seguir Eu só posso mudar a configuração aqui Porque eu queria ver algumas coisas aqui Só um minuto, gente Aqui Opa Aqui Isso Será que eu vou destruir as máquinas aqui? Não, não, não Acho que eu vou... Ai, é isso Beleza Bom, trabalho no GetNinjas Alguém conhece o GetNinjas aqui? Já usou? Não É engraçado porque eu era um profissional do GetNinjas Eu ainda recebo o Wayway Marketing do GetNinjas Trabalhando com o GetNinjas Tem serviços de Web Developer aí Tem uma filha Vocês já viram ela chorando por aí Trabalhando palestra, provavelmente E aí me perguntaram Pô, ela vai ser programadora também? JavaScript Eu falei Cara, eu não quero forçar nada Tipo Ela vai escolher a profissão dela Léo, te amo Léo, que presenteou Estou vendo? As pessoas estão pressionando Ah, eu pressionar minha filha Você é programadora Você não vai ver Não sou eu Mas enfim Vamos ao que interessa Nada Falar sobre a internet E aí Eu vou trazer alguns dados Antes da gente ver essas repliais Só pra gente De fato Ter certeza de que É importante a gente começar A lidar com esse aspecto No nosso desenvolvimento Olha só que legal Cobertura de 3G No Brasil Atualizada agora Acho que foi de maio Se eu não me engano Aqui a cobertura de 3G Não é 4G Não, 3G 90% dos municípios No Brasil Tem 3G Na cidade E cara Se você for ver São 5 mil cidades Faltam umas 800 aí Que não tem acesso A internet via 3G E aqui também Mostra um pouquinho Da cobertura 4G Tá em 80% Então assim Tem muita gente Que ainda não consegue Nem acessar O celular Quando vai na rua A gente aqui Em São Paulo mesmo Em algumas ruas Você não consegue Às vezes Tipo acessar Torre Prédio Enfim É bizarro Dentro de um evento Desse tamanho Tanta gente Você tem disponibilidade Para todo mundo Ao mesmo tempo É meio complicado Mais um pouquinho De informação Esse é um gráfico Que a Netflix Sempre disponibiliza Mensalmente É sobre a qualidade Da internet Então aqui É a média De conexão Que todo mundo recebe Quando assiste Netflix Então Tem outros fatores Também Traffic shape Que vocês podem Pesquisar Sobre isso Mas Essa é a média Você contrata Lá Pegar aquele combo 50 mega Tipo Essa Na verdade É a banda Que você recebe De internet E algumas Outras informações Bem rápidas Só para a gente Ter um norte Entender De fato A importância Disso O Gui Acaba de falar Sobre A gente Fazer coisas Para o usuário Menos tuning Para a gente E desenvolver Já escreve Para quem Está de fora Então 53% Dos consumidores Perdem a paciência Depois de 3 segundos Se o seu site Não carregar E assim 79% Dos consumidores Esperam Que as informações Apareçam instantaneamente Sabe Então A gente vive Num país Que tem Um 3G Podre Difícil De acessar Mas com a Comunidade baixa E ainda Tem que lidar Com a Essa Essa sede De informação rápida Do nosso usuário E olha só Que legal Mais da metade Deles 56% Preferem comprar Em sites móveis Ou apps Isso é interessante Também Para o tema Dessa palestra Que permitem Salvar preferências Então Está vendo Aqui Sites móveis Ou apps Que salvem Preferências Então O cliente Às vezes Não importa Se ele está Baixando um app Ou se está Acessando um site Ele quer que salve As informações Esse site Garanta Que as informações Estarão lá Depois que ele voltar Mais alarmante Mais alarmante Ainda 68% Consideram 6 segundos Um tempo De carregamento Aceitável Mas 3 segundos É o ideal Então assim Aquele 3 segundos Que todo mundo fala Acho que o Sérgio Deve ter comentado Sobre isso Não é um número tirado De uma caixinha De mágica Então 3 segundos É o ponto ideal 3 segundos É o ponto ideal Tipo Eu sempre coloco Umas imagens Nas palestras Mas em casa Eu falo Cara Faz todo sentido A galera vai Dar risada Vai lembrar Dessa cena E vai falar Mano Ficou engraçado Aí eu chego aqui E vocês ficam Olhando Eu sempre Tipo Foi uma piada É isso Enfim Bom Como isso Deve impactar Nosso desenvolvimento Como que a gente Lida com esses Números Que eu mostrei aqui Com esse cenário Que a gente tem E como que eu posso Fornecer Uma experiência Melhor Para o usuário Bom Surgiu essa sigla Aí Está no hype Todo mundo falando PWA Que nada mais É um conjunto De regrinhas Um conjunto De termos E experiências De usuário Agrupadas Ali Então Só para resumir PWA É a experiência Do usuário Ao alcance Da web Importante isso Sendo confiável Rápida E engajante Nessa palestra Vou fazer um overview Bem por cima Do que a gente tem No JavaScript Para poder trabalhar Em cima desses Três pilares Que eu coloquei Bom E entrar mais a fundo Nesses três pontos Application Cache Quem já trabalhou Com Application Cache Aqui Pouca gente Sofreu nessa vida Mas guerreiros Estamos juntos Guerreiros e guerreiras Application Cache É uma das APIs É uma das mais antigas Quando a gente fala De armazenamento De arquivo No browser Então assim Se você queria fazer Com que o usuário Não carregasse De novo Todos os assets Todos os arquivos Do seu site Você tinha essa coisa Na internet E quando não tiver internet E quando não tiver internet Traga esse outro arquivo Então são essas três seções Todos esses arquivos Que estão em cache Eles sempre vão ser carregados Pelo browser Então o browser faz o download Quando o usuário visitar novamente A página Ele não vai mais Para a rede Ele vai para dentro do browser Entrar esses arquivos Network Ele nunca vai Dentro do browser Sempre vai buscar Faz sentido cachear SDK do Facebook Você não vai Dar like offline Não dá Fazer textão Fora tema Enfim Fallback Index HTML Para offline Se não tiver internet Carrega o offline Então ele já baixa O offline Contra HTML Se você tentar Assessar o index HTML Beleza? Parece bonito, né? O Sérgio Cadê o Sérgio? Eu acho que já foi Mas Cara Ah, ele é de Sérgio Sérgio Tem uma palestra Sobre isso, né? As coisas lindas Do Application Cache Como lidar com ele E tipo Tem várias coisas Por exemplo Eu comecei a testar O Application Cache Eu coloquei manifesto No Application Cache Falei Ah, é? Caxinha mesmo? Então beleza Vamos lá Aí eu coloquei Um manifesto .appcache Dentro Da sessão Cache Cara Eu nunca mais consegui Limpar esse Cache Nem Force Reload Nem Clear Cache Já é Esquece Não consegui Tinha que desinstalar o Firefox E instalar novamente É sério Não é zoeiro É sério Foi intenso E tem outras coisas Tipo Ele não tem uma opção De Ah Se tiver internet Carrega Então se Cara Sempre carrega Na internet E só se tiver offline Ele carrega essa Umas opções Mais programáticas Assim Você não consegue lidar com ele E pra isso Veio Um cara que Tipo Há dois anos Há três anos Todo mundo tem falado Disso Service Workers Que Trouxe de brinde O lance do Cache Porque o Service Workers Na verdade Ele é uma API Pra você fazer Interceptação de request O que é isso? Só explicando rapidinho Você tem a camada Você tem a sua página Você solicita Pro servidor Uma página da internet Certo? Falar no seu brusinho Que era uma pasta O Service Workers Ele atua Numa camada Entre esse Esse ciclo Então Você solicita uma página O seu navegador Pede uma página O Service Workers E fala Opa Qual página que você quer? Ah essa aqui Beleza Eu já tenho aqui E ele devolve Pro Na sua página Pro seu browser Tá? E você Isso eu tô falando Mas você pode escolher Tá? Esse que é Esse que é o legal Service Workers Você pode escolher Se ele vai mesmo O servidor Ou se ele serve De uma versão Cacheada Que ele tem Você consegue Dentro desse cara Fazer qualquer coisa Que a gente não podia No application cache De versionamento De cache E outras coisas Bem mais bacanas Tá? Então o Service Workers Ele trabalha Na mesma esquema Do Worker Ele roda Numa thread Em paralelo Do seu site principal E ele faz Essa interceptação Independente De quantas abas Estiverem acessando Aquela barreira Que você esculpou O Service Worker Isso que é maneiro Pode ter várias abas Rodando E é um worker Pra esse domínio Só rapidinho Você dá um pouco de código Como ele funciona Se você tiver suporte E isso sempre é importante Se você tem o Service Worker No Navigator Estancia ele Que é um pouquinho Do lance do progressivo Do PWA Você consegue ainda rodar A sua aplicação web Mesmo que não tenha suporte A Service Worker Ele é um plus ali Que vai tornar a experiência Bem melhor para o usuário Se o navegador suportar Então .Service Worker Faz o registro Passa o path do arquivo E aí você tem esses Estates do registro Feito É bem simples De você fazer E dentro do Service Worker Você pode Fazer outras coisas Do tipo Ah Dentro desse registro Você pode falar Cara Tá instalando ainda Avisa o usuário Estou instalando ainda Tá Estou instalando Pá Instalou Avisa o usuário também Você tem todos os callbacks Aqui dentro do Do register Do Service Worker Tá Então se mudou o estado dele Você consegue interceptar E avisar o usuário Que instalou uma aplicação Isso que é legal Além disso Esse aqui é um inspector Do Chrome Você consegue visualizar O Worker rodando Ali dentro Ele realmente roda É um script Que roda no seu browser Então você consegue Debugar Ou você entra no Service Worker Então um JS Coloca o quick point break Se alguém fizer Se a sua página Fizer um request Você consegue pausar Interceptar o request Ver os headers Modificar Adicionar Colocar cookies Enfim Você pode fazer O que você quiser Nesse caso E aí dentro desse pacote Do Service Worker A gente recebeu O Cache API Que é Que é um pouquinho Mais do tema Da palestra Que a gente Tinha o application Cache Para fazer Armazenamento Via texto Então você tem que ir lá Definir Ah eu quero Esta URL Que seja cacheada E aí Dentro do Cache API Você pode adicionar Várias coisas E versionar Por exemplo O seu cache Que eu não dava Com o application cache Então dentro Do Service Worker Eu tenho Um listrênito De install E aí Vocês podem ver O cache .open Então eu acabei De versionar Criar Se ele não existir O cache .open Cria uma versão De cache Então eu abro O meu cache Quando eu abro Eu posso usar O add.all Que é uma rede URS Então Esse approach Aqui É mais ou menos Cache first Que a gente fala É o pre-cache Na verdade Eu estou fazendo Um download Desses caras Aqui Mesmo que o usuário Não tenha que solicitar Então se o server Estiver instalando Ele já vai baixar Esses arquivos E quem solicitar Esse cara Vai ser servido De dentro Do seu server Beleza O legal disso É o V1 Que eu posso Ter uma lógica Para trocar Essa versão Mas você Pode se basear Em termos Temp Eu quero De dois em dois dias Expurgar o cache Em pass Cache Já uma version nova Então dá para você Trabalhar com isso Por isso Que eu comentei Que é programático Não é mais modo Texto Você tem que ir lá Editar um arquivo A gente trabalhava Com rails E os sprockets Ele compila Os assets Usando um Dimex lá Que ele chama Um chazinho Que ele adiciona na URL E aí a gente Teria que usar O application cache também Na época Eu falei Vamos encaixar os arquivos Mas a gente Tive que criar Uma ferramentinha Que guia o manifesto De json Que ele gera Com todas essas URL's Adicionar Dentro de um arquivo De texto E trocar o version Do application cache Sabe? Olha a treta Tudo isso Para não ter Que ficar lá na mão Adicionando nome de arquivo Então Aqui eu já consigo fazer De forma inteligente Aqui eu fiz o pre-cache Mas eu posso Por exemplo No fetch Quando fizer uma requisição Eu adiciono ele no cache Não preciso me preocupar Quais os assets Que eu quero Posso ter uma lógica Que ela fala Se for .jpg No final É cheia Se não não Tem vários Vários jeitos De você decidir Olha que legal Lá no browser Também No vissário Chrome Você consegue enxergar Todas as versões De cache Que você tem Você clica ali E mostra a lista De todos os arquivos Que o navegador tem Então Cara Genial Tipo É assim É eu Antes do service workers E depois Eu sou eu mesmo Tinha umas fotos piores Mas aí Ia ficar embaçado De colocar Acho que Todo mundo Tem que ser Do passado Não é eu Tenho isso Bom Então Interceptação de request Tipo Qualquer coisa Que você Depois que instalar O service workers Você pode Interceptar Usando O listener Do fetch E como funciona Bem legal Esse Listerner Está dentro Do service workers Do arquivinho Que a gente Acabou de registrar Então Eu posso Responder Para o meu browser Do seguinte forma Eu abro A versão Do meu cache Que eu acabei De criar lá Eu faço Um match Cache.match Tem esse arquivo Aqui dentro? Tem Beleza Se tiver Se tiver Checa Se ele está Realmente preenchido Lá Tudo bonitinho E retorna ele Pronto Isso aqui Já vem Para o browser E acabou Já era Você já retornou Vai para a rede Não sai do browser Está interceptado o request E respondido Para o browser Simples assim Tá beleza Deu ruim Eu não tenho Um cache E eu não Baixei esses arquivos E aí o que eu faço? Dentro do cache Ali eu consigo Fazer o fetch Eu chamo Faço o request Dali de dentro Então eu chamo Aquele request De novo Quando terminar E aí que está O ponto ali Eu faço um punch Eu pego esse request Adiciono dentro Da minha versão Que eu acabei De abrir A verbo ali E acabei De adicionar Um cache novo E retorno Para o usuário Já era Segue o fluxo Eu cachei Um arquivo Retornei Para o usuário E acabou É isso Funcionou lindão E se não tiver Ah pô Não tenho hate Aí eu posso Ter um fallback Do offline Para o primeiro Isso é bem simples Tá Podia ser um jpeg Mas aqui eu coloquei Só para exemplificar Que eu posso Em mais pontos Cara Ele pediu um jpeg Não consegui Achar no cache Não consegui Fazer o fetch Retorno o fallback Beleza Então está na nossa mão O controle Está na mão Do código E não mais Do texto E se você olhar Dentro do O Spector O Network Lá do seu navegador Você vai ver Que está vindo Um Service Worker From o Service Worker Tá É bem fácil Você checar Se funcionou Ou não E de novo Mais uma oportunidade Para gerar esse parque É impressionante É impressionante Não sei Eu acho incrível Essa API Revolucionária Assim como Esse parque Maravilhoso Veio que não deu certo Beleza Então Nos termos de Que a gente estava falando De ser confiável Você retornar Nessas informações Sempre Independente Da condição De internet Você Tá Não tem Não tem O Cash Não tem O Internet Eu retorno Para ele Offline É isso que É o lance Do confiável O cara visitou O seu site Deu uma página Deu uma página Um pouco mais amigada Olha amigo Você está sem internet Beleza Ou se você Quiser ir mais a fundo Você desenvolve Uma aplicação Que realmente Funcione Offline Mesmo Retorna O index HTML Com o JS Botando ali E bom O usuário Nem vai perceber Que de fato Ele não está Conectado 100% No internet Bom Dos três pilares Rápida Por que? Vamos lá JavaScript De performático Interações Fluídas E Cache first A gente acabou De ver Um exemplo De cache first Ali Esse é Uma das técnicas Que ele tem Um network first Em vez de você Fazer um cache Conta um match Ali Você faz o fetch Depois cacheia E aí Os próximos requests Você traz dele Mas esse é um cache first Eu peguei E trouxe Do cache Para o usuário Bom Um dos primeiros pontos Que a gente Vê Problemático De performance É isso Document right Quem nunca fez isso Aqui? Fala sério Quem nunca fez Né? Claro Ninguém vai levantar a mão Porque todo mundo Já deu um document right Em um script Né gente? Eu faço até hoje Não, brincadeira Então Isso aqui É bem problemático Você carregar um script Via document right Tipo Se você Olhar Tem alguns Fizeram alguns testes Eu vou explicar Porque de onde que eu tirei Esses textos aqui Mas Só Colocando esses dados antes 38% De redução e conexão 2G Quando você evita isso Tá Então De novo Estou falando em cenários Que são reais pra gente Né? Não são coisas Ah 2G Você tá louco? Não cara 3G Com uma performance Baixa É isso Tipo 21% de redução Até o first page Então você consegue Acelerar a entrega Da página Para o usuário Só tirando isso E usando outras técnicas Então Evite ao máximo Usar document right Com javascript Outras coisas Que a gente Vê por aí Né? Ah Tem esses eventos Legais aqui Que a gente pode Trabalhar Se modificou Um novo dom Se foi removido Enfim É daí que surgiu Talvez O Léo Walter Pra me xingar Mas talvez Tenha vindo Daí a ideia Do Observers Então Cara Por enquanto Evite isso A performance É baixa E esses eventos Já estão Tipo Quase Deplicated Esse conjunto De eventos É bem Problemático Esse outro Esse outro ponto Aqui Ele vem um pouco Do lance de performance Mas também De experiência do usuário Você fazer o request De push notification E você fazer o request De allocation Do usuário No content novo Isso também É bem É bem problemático Porque Primeiro Você Tá solicitando Do usuário Que acabou de visitar Sua página Envia a notificação Pra ele É estranho Tipo Cara Os caras Já querem notificar Aqui Não Não quero mais Esse pedido Notificação E pedir a minha localização É bem intenso Isso Eu acho Você entra no site E aparece lá Tipo Esse site Quer a sua localização Pô Mas Caraca O que eu fiz aqui Era só um site De Sei lá Crocs Sabe Tipo O que eles querem saber Onde eu estou Que tem barro Aqui De onde eu estou Sei lá Enfim É Cara Usa só Quando precisar Ah Deseja receber Informações Sobradas Clique aqui O cara clicou Ativa o notification É mais justo É mais sincero E você tem Uma relação Mais de confiança Com o usuário É Outra coisa Bem Também que são Coisas bem simples Que as vezes A gente passa Despercebido Como está fazendo Mas Usar essa Option No list De Touch Events Tá Então você tem Um touch List Start Touch Bull Desculpa Passar essa opção Passive True Evita que a gente Tenha um delay Na hora que o browser Faça o scroll Tá Então quando você está No mobile Um cara faz o scroll Não sei se já perceberam isso Alguns sites tem muito isso Faz o scroll Dá aquele delayzinho Aí tu vai Né Tem aquele Trezentos milissegundos Ali de Ou menos Até Mas é perceptível Para o usuário Né Então um exemplo Aqui disso Tipo um Passive True E um sem Tá vendo Você tenta Arrastar E dar aquele Pauzinho ali Que Não é Tipo Acontecer alguma coisa Aqui Né Isso é porque O browser Tenta Ver se foi um evento De Toad Mesmo Ou se foi um evento De scroll Então ele fica Ele dá aquele Aquela pauzinha Para tentar calcular Se ele arrastou O XY Para cima Para baixo Para falar Ah beleza Foi um scroll Só lembrando Só lembrando Isso não tem Todos os browsers Então você vai ter que checar Tem um link que eu coloquei ali Tem um polyfiozinho Que você tem ali Dá para checar Essa informação Beleza De novo falando Aqui do cache first Que é o exemplo Que eu dei lá De caralho Cache primeiro E vê se tem Dentro do service worker Do fetch Vê se tem ali Um arquivo Não precisa ir Na rede De novo Então Essa técnica Ela Traz um pouco De velocidade Para o seu desenvolvimento Eu estava Trabalhando num projeto Com Rails E os caras estão falando De vez Aqui Enfim É Lubista Aí Nada a contar Eu gosto de Ruby E trabalho com Ruby Viu gente Get Ninjas Que eu não tenho Ninguém aqui Mas vai ter vídeo Enfim No ambiente de desenvolvimento A gente tem umas Queres gigantes Em umas páginas Então você vai Download Na página Fica aquele Aquela lentidão Para carregar Aí você também O service worker Lá Vamos testar O service worker Tá Ótimo Mano Você dá Um load Tipo Mais Outra vida Mas Tá cacheado Então Não dá Para trabalhar Em desenvolvimento Dessa forma Mas Cash Forster Traz Essa Esse Pilar De confiança Mais a sério Bom Para evitar Você fazer Na mão O service worker Existe uma Ferramentinha Chamada Precash Que o Google Desenvolveu Você faz O install Desse modo Aí você É um CLI Então você gera Um arquivo De service worker Porque usando ela Passa com o que você quer E tem umas opções Eu quero que ele sirva Esses arquivos aqui Dentro do prefixo app E eu quero que faça o cache first Beleza Ele já era um arquivo já inscrito Para vocês Só instalar na sua aplicação E a técnica já vai funcionar É bem fácil Inclusive O workshop que rolou de PWA A gente estava Penando para fazer funcionar O service worker E no final Pô, tem essa ferramenta Que tinha Ficou sintomático E tal E os alunos Ficam Caramba, você não falou antes Enfim A gente estava aprendendo O core Ali no service worker Antes E o terceiro e último pilar É ser engajante Então Desses dois pontos Você tem o manifesto Que eu já vou falar O que é esse Carnail Web App Do manifesto E o push notifications Configurado Na sua aplicação O manifesto É bem simples Parece um pouco O lance do application cache Porque você define No JSON Algumas configurações Na sua página Para ela ter A mesma aparência De uma aplicação Nativa Então Você coloca lá O link real No manifesto E passa o arquivo Do JSON E dentro do JSON Você tem todas Essas opções Você coloca o nome Da aplicação Você coloca O nome Mais curto De onde Que a URL Vai iniciar Quando o usuário Abrir essa aplicação Como que vai aparecer Se vai ser Full screen Se vai exibir A barra de endereço Se vai exibir A barra de horário E as notificações Lá de cima Você consegue fazer isso Escolher a cor De fundo Da sua aplicação Quando ela carrega Ela tem uma cor de fundo Se você não tem Isso no seu Bode Os ícones Quer dizer Quando o cara Instalar a sua aplicação Ele vai ter Esses ícones Que você definir Porque um Mas quatro Você tem Todos os tipos Possíveis Os sizes Cada aspecto Tem no seu Então Dá para colocar Uma rede gigante As aplicações Relacionadas Então você Tem uma aplicação Nativa De Android Se você quiser Fazer a referência Para o seu PWA Dá para fazer isso Também E assim Só um exemplo Do lance Do display Então você consegue Colocar a barrinha azul Caralho que louco Tipo Se colocar uma corzinha Na minha Barra de endereço Que legal Mas assim A experiência é legal Você personaliza A experiência do usuário Quando ele visita Na sua página Nada é mais legal Depois da A mão biônica Que no guia Então assim A barrinha colorida É bem Boa Boa Enfim Dentro do Chrome Você consegue também Inspecionar Essas opções Você consegue ver A corzinha O ícone Que você adicionou E tudo isso É porque Quando você Configura Esse manifesto Para a sua aplicação O Android Por exemplo Já começa a identificar Que tem um manifesto Ali E ele já Fala para o usuário Olha Cara Segunda vez Que você já visitou Essa página Quer instalar E aí Sobe um bannerzinho Para o usuário Para instalar Aquela página No device Do usuário Olha que novo Tipo Aquele edit O home screen Agora fica um pouquinho Mais inteligente Então E dá para interceptar Por exemplo Se antes de instalar Você consegue Já checar Se o usuário Realmente instalou Ou não E fazer algumas coisas Aqui dentro Tem já Esse listing Também O critério Hoje Para Isso aqui Não é oficial Mas O Google Usa esses critérios Para subir O bannerzinho Lá E um deles É por exemplo Se você tem Essas propriedades Definidas Se você tem O service Work registrado Isso é importante Se está em HTTPS E se o usuário Visitou mais de duas vezes A página Então o cara Foi lá Vai pagar Estacionamento Ou vai pagar Sei lá O ticket Do restaurante E sobe lá Ele vai Primeiro dia Não aparece nada Segundo dia O cara Quer instalar Isso é muito útil Agora tem Nas mãos O poder de instalar Um web app Dentro Do device Do usuário E aqui Um exemplo Rapidão De notificações No tempo Acabando Notificações Dentro do celular Também Então Além de você Instalar O seu app Web Dentro do celular Do usuário Você consegue Usar push notification Então Já é possível Você fazer isso Em várias versões De Android Enfim Falso Android Aqui porque A iOS ainda Está bem devagar Essa implementação E nem sei se é O objetivo Do isso também Enfim É uma outra discussão Filosófica Sobre por que O Safari Não implementa Service Work E outras coisas Então Você consegue Pedir permissão De avisar O usuário Criar uma Solicitação De notificação Então Está aqui Depois vocês podem ver O código Mas Enfim Você faz o request Permission E fica escutando O result Dentro da provis Você consegue Fazer um subscribe Tem um hash gigante Mas Você consegue Fazer Garantir Que o usuário Vai receber As pontas Estão conectadas Então Aquele usuário Vai receber Aquela notificação E você consegue Mandar Fazer um Listen De push Se chegar Um push Notification No device Dentro Isso aqui Dentro do Service Worker Eu consigo Interceptar Também Então Passou Pelo Push Notification Recebeu A mensagem Aqui eu posso Modificar A mensagem Por exemplo Colocar O ícone Ou Para evitar Por exemplo Um payload Muito alto Do request Você consegue Mandar só O body E aqui dentro Você passa O ícone E outras coisas Para não Para que o payload Seja menor No request Dá para disparar Um som Tipo Um somzinho Sei lá Uma coisa específica Dá para vibrar O celular Tipo Isso aqui é O tema do Star Wars Essa vibração Usando Epi de vibração No celular Então assim Você consegue Ter uma De coisas Que permitem O usuário Realmente achar Que ele está Dentro de um app Inativo Isso tudo Claro Se você não for Usar um negócio Muito específico Por exemplo O YouTube O YouTube Ainda não tem Um servidor Embora Já tenha um draft Lá sendo escrito Para você ter Do YouTube Via JavaScript Mas Fora isso Se você não precisar Disso Você já tem A maioria Dos recursos Disponíveis No browser E aí Esse aqui Só mostra Rapidinho Aqui Como você Gera uma notificação Usando um site Aqui você consegue Ah eu quero uma notificação Com um íconezinho Quero que tenha Uma action Dentro da notificação O cara possa excluir Ou cancelar Dá para configurar Praticamente tudo De dentro da notificação Tá Beleza De onde que eu tirei Esses três caras E esse monte de exemplo Que eu falei para vocês Alguém já viu Essa ferramenta Lighthouser Legal Cara Essa ferramenta É sensacional Ela checa A nota Do seu PWA Então o que ela faz Ela vê se você serve A sua página Da TPS Vê se você tem Um service Work registrado Vê se você está Usando manifesto E outras coisas Que são um pouco Mais além Que eu comentei Lá no começo Vê se você está Usando document write Para javascript Todos aqueles pontos Lá Estão dentro Desses manifestos Aqui de Performance Que o seu PWA Precisa seguir Então ele passa A ferramenta E te dá uma nota Como funciona Você dá um NPM Instalado Lighthouse E é um command line Também Você manda Lighthouse Passa o RL E ele faz Essa avaliação Para você Gera um HTML Você abre a HTML E está lá Toda a análise De performance Assim Para você fazer Avaliação Até de performance Não esquece Mais do PWA Mas até Para você ver A performance De javascript Mesmo no seu site Ela é importante Então testem Tipo Frequente sentido Bom Resumindo Então Cara Javascript IPWA É só amor É progressivo Então assim Você pode Usar hoje Sem problemas Claro Lembrando De não Cachear o manifesto Na reventa Do application Cache Que eu fiz Não vá também Tipo Sair achando Que é só instalar O service Work E nem preciso testar Beleza Está em produção Push and master Não Não é assim também Mas Pensa que é progressivo Se não tiver suporte Beleza Vai funcionar É web Não vai parar De funcionar O seu site Se for Cara Um plus Assim Sensacional Você vai conseguir Fazer com o usuário Esteja mais engajado Com a sua aplicação Do que ele já Está No site Então Eu não sei mais nada Cara Teste também Se faz sentido Eu já vi também No PWA Que tipo Sei lá Era um To do list Pedindo De allocation Não faz sentido Contar tudo Na aplicação O que é legal Não é assim também Bom Beleza Rapidão Antes de terminar Vou fazer dois javazinhos Aqui Workshop Design Patrons Para quem quiser Tem um link Aqui Bitly Design Patrons 2 E do PWA Também Esse net Saiu hoje Turma 2 Vai rolar Em julho Então se você tiver Interessado Linkzinho Também Beleza E aí Pessoal Muito obrigado Sta Luba Luba Aplausos